Caiu aqui ó Vai levantar a mão Vai levantar a mão tiozão Levanta a mão Não, 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 não Aí tá de sacanagem né bacana Primeiro a gente vai fazer Vai ter as duas viaturas Que elas vão estar em um local específico Olha um GPS Tem a comunidade que ela é lá na praia Certo? Perto do corpo de bombeiros Então naquela avenida Guarapiranga Eu vou lá junto com as duas viaturas Vocês vão fazer um ponto ali tá Vai fazer uma Uma blitz tá E junto a isso a blitz também é um ponto base Tá então vai estar as duas equipes lá Naquele ponto base E teremos três equipes de motos tá Do Oceano Romulcan E uma convencional Que são os três aí que estão juntos Como que vai ser o serviço? As duas viaturas As quatro rodas vão estar lá Tá certo? Fazendo uma blitz lá Tudo mais As três equipes aqui Em patrulhamento Em local diverso tá Tenta não focar muito em praça Tá Vamos diferenciar No patrulhamento Beleza? Então pra Mansão A área ali do pier A área do distrito Aí cada uma vai pra um lado Patrulhamento tá No padrão No padrão O foco da fiscalização O foco senhores Então vai ser o que? Motos tá Motos Indivíduo sem capacete É... Estiver fazendo alguma manobra Certo? Alta velocidade Então fiscalização Vai pegar e vai efetuar a abordagem Padrão No padrão Como o senhor Quem tá nas motos Tem o curso Então no padrão Faz a abordagem Vem em revista Verifica o cara Checa documento Checou tudo Pô tá tudo certo Vamos supor Sem problema nenhum Você pega o documento físico Do cara com você Tá? Então não entrega ele Bacana Seguinte Tá tudo certo com você Porém pra me te liberar Você vai ter que acompanhar a gente Até o ponto base Beleza? Pronto É só ir escoltando o cara Um polícia vai na frente Ele vem atrás Na retaguarda ali Até chegar Lá no ponto base Chega no ponto base Vai chegar lá Um dos polícias ali Que vai tá no ponto base É só chegar Ô Billy Ó Cidadão aí Sem capacete Então é coisa rápida Ó Tá sem placa Tava empinando Tava dando grau Aí tá sem capacete Passa o que tem Pra eles a ocorrência Chegando lá Tá? Isso As equipes de moto Beleza Deixou ali Retorna ao patrulhamento O pessoal que tá lá Serviço de vocês O pessoal chegou Apresentou pra vocês O que que é Beleza O camarada Vocês botam ele de lado Bacana Mão pra trás aqui Pega o documento com a polícia A polícia não esquece Do documento com você Tá? Pega o documento Então físico Beleza O polícia que tá lá Tá lá na blitz Vai pegar o documento físico Vai fazer a checagem novamente Do documento dele Tá? No local Levanta as autuações Tá? Levanta as autuações Questões de Dano grau É... Dano grau Moto Moto que tiver muito depenada Tem muitas que não tem como pôr em placamento Então não vamos focar muito em placamento Mas se ela tiver toda depenada É porque o cara fez isso Tá? Exemplo Tem umas que tem a rabeta Porém tá sem a placa Beleza Mas temos que os caras arrancar até a rabeta Tá? Então Aí A moto vai ficar por ali mesmo Dano grau Vai ficar por ali Vai ser apreendida Não tem habilitação Mantenha na local Tá? Se o cara trocou uma ideia bacana com vocês Pede pra chamar alguém habilitado Se não tiver A moto vai ficar ali Apreendida também E vocês lá na blitz Vai organizando Tá? Colocando uma do lado da outra Bacaninha Beleza? Autuação E já faz a detenção no local E deixa a moto lá E vamos colocando uma moto do lado da outra Tá, senhores? Não é tolerância zero É pra trocar ideia Certo? Os policia na hora da abordagem Tem que tomar cuidado Muito cuidado Tá? Porque não vai Cuidado quando levar o cara lá pra blitz Com o BO Né? Se o cara tava armado Algo do tipo Né? É... Com ilícito Não deixe ele ir na moto dele Pô Grampeia o cara E pede o apoio Uma das quatro rodas Desloca pra lá pra apoiar E leva o cara até a blitz Tá? Leva o cara até a blitz Porque lá na blitz Dependendo Eu com a minha equipe Passa lá e vejo O que a gente vai prosseguir Tá? Vai dependendo muito Do que o indivíduo tem no momento Entendido, senhores? O senhor O que é? Ficou alguma dúvida? Não, senhor Não, senhor Perfeito, fechou Vamos lá, senhores Boa operação Todo mundo na rádio aí, pessoal Tudo certinho O pessoal da moto pode começar a sair pra mim Pra tomar a frente A frente A frente A frente A frente O que a gente vai prosseguir? Eu vou prosseguir? Eu vou prosseguir? Eu vou prosseguir? Eu vou prosseguir? Eu tô prosseguir? O que eu tô prosseguir? Eu sou ansegiver? A frente O guerra à ? O guerra à verdade? Vem novo pesquisar, e se tiver impedindo esse pivote o arrasto! Vem novo, os poderes voa aqui do agulado! Novo de medo, diz-o pra de matar! Vem novo, veja o sátil do agulado! Vem novo, na terra! Vem novo, na terra! Vem novo... Oh, girl, I was just thinking about this. Oh, damn! Wow! Beautiful! Hey, hey! You never call me back the next day! Wow! Wow! Fica a dia vendo essas motos furtadas aí também. Dá uma olhada no QTH aqui. Tá lá o pai da maçã. Como é que é o Donald? Fala assim, emplacamento, modelo. Titã 586 Tá anotado no meu bloco de notas Lá é aquela ponte zona, aí lá é Paraguai Passou uma moto lotada O plano visual parou no sub Hop 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 Erga a mão aí pra gente, amigual Levanta a mão aí, bacana Erga a mão pra gente Tá tranquilo? Tô tranquilo, tô tranquilo, sem nada Excelente Minerador Comando, só martelo e picareta Pode abaixar a mão, bacana Tira o capacete pra nós Mão pra trás, tá? Depois você tira o capacete Mota é sua, bacana? Mota é minha, a moto é minha Beleza Tá com o documento aí? Tá comigo já, comando Ah tá, beleza Pode verificar pra nós, hein A moto Dá uma olhada na moto Tá de fogo agora? Tô sim, tô vindo da mineração agora Da hora Tá fazendo umas pedinhas lá Baú da sua moto tem algum problema ali? Tem alguma coisa embaixo? Tem não, tem não, senhor Se quiser eu abro Vamos próximo ali Você só destranca e retorna pra cá Sim, senhor Pode destrancar daí Mesmo esquema Retorna e põe a mão pra trás Você já foi preso? Não, não, senhor Nunca fui preso Sempre ando pelo certo Isso aí, pô Excelente O armatocicleta tem novidade No nome do mesmo aí Gabriel Vieira, 22 anos Sem novidade Excelente Pode entregar o documento dele Vou passar pra você aqui Gabriel, o GCM hoje tá em operação de fiscalização Depois se pra nós Você só coloca um tênis Tá? Só pra gente evitar aí Tá? Beleza? Mas o senhor é cidadão de bem Tá tranquilo Que o senhor tenha um bom dia Beleza? Tranquilo, muito obrigado aí Falou Não, que isso Sem novidade Falou Valeu, valeu Pode pôr a moto no pézinho Bacana Moto no pézinho Desce com a mão no capacete Moto no pézinho Desce com a mão no capacete Bacana Tá tranquilo aí, filho? Certinho, ué Foi mal aí Eu não vi os seis aí Coloca o capacete seu Sobre o banco da moto Eu posso ficar com o capacete, senhor? Coloca ele sobre o banco da moto Ajuda ele a colocar no banco aí Que tal Com as suas mãos pra trás Aí lá do lado esquerdo do policial Você é habilitado, bacana? Sou não, senhor Não é não Moto alugada? É alugada E você aluga a moto pra quê? Ah, eu tava trampando já e fui Agora eu dei uma parada Porque tá dando muito O cara não tô conseguindo pegar Matei a mão pra baixo Com certeza Só que você aluga a moto E com a moto do aluguel Você tá aí fazendo gracinha na via, pô? Não, desculpa aí Eu não vi os seis Banco da moto tá com algum problema aqui, filho? Tem alguma coisa dentro? Tem nada não Destranca daí pra mim Você não é habilitado Você tá de chinelo E tava dando grau, pô? Uma das avenidas mais principais Moto sem retrovisor Sem placa Ela veio assim já Vocês estão de sacanagem, pô Comando, sem novidade Pedro Silva aí 22 anos Não tá pedido A moto é realmente de aluguel aí Sem nada no banco O documento pegou? RG permanece comigo Perfeito Bacana, é o seguinte Você vai pôr seu capacete Vai acompanhar a gente Até o ponto base lá Beleza? Lá no ponto base lá Vai te entregar o documento Tu vai dar o procedimento lá Pode montar na tua moto Tu vai atrás do polícia Acompanha o polícia Entre as motos aí, filho Desce na primeira esquerda Que você já vai dar direto Pode deixar a moto aí Bacana Quiser grudar isso aí Pois é, tá nessa caralho Isso aqui Pode informar Chegou a hipnote Pelo Hospital Sírio-Libanês Motocicleta e dois indivíduos Motocicleta e dois indivíduos Pela... Para tio Está no Jardim América Titã final 6... 6... 6... 2... Uma Titã montada Final de placamento 6º nulo 2º 6º 2º nulo 6º 2º nulo Corrigindo, G-Coy Segue pela rua Nestor Pestana Para e troca ideia, tiozão Segue a concessionária Caralho Pegaram para a esquerda Estão no beco da esquerda Segue próxima a concessionária Caiu aqui Vai levantar a mão Vai levantar a mão, tiozão Levanta a mão Não, não, não Aí está de sacanagem, né? Bacana Levanta a mão para nós Toma aí, doutor Está de sacanagem, caralho Toma aí, doutor Não tinha nada a ver com o bagulho Não tinha nada a ver com o bagulho, mano Deixa eu quieto, por favor Cuidado com o outro lá Esse maluco andando de moto aí Ô, tiozão Para Para e troca ideia Vai, vai, vai Caralho Feio pra caralho Certinho aí Quando você melhorar Pode se dar aula Ô, perfeito Muito obrigado, doutor E a PG COI Houve um assalto em frente à base O indivíduo mirou a arma Acabei baleando mesmo Você viu o apoio Tem mais um indivíduo Tá pra lá Essa área aqui Estão deslocando E aí O que é isso? E aí Billy? Opa Comando! Qual a novidade aí? É... eu tava parado ali na base, esses indivíduos abordaram um indivíduo de Gol É, eles dois estavam armados, tava na motocicleta, não sei informar o modelo, mas era uma motocicleta de auto carenada É, os dois abordaram ele, eles desceram, todos os três desceram da motocicleta e do Gol O do Gol já até saiu e foi embora Esses aí estavam armados, eles estavam na base, eu vim correndo, mandei eles colocar a mão na cabeça Pararam de render o cara, miraram a arma pra mim, nessa hora que miraram pra mim, eu baleei esse aí O outro saiu vazado na moto Perfeito, perfeito, revistou ele? Não, ainda não Beleza Ô senhores Opa O rapaz só tentou assaltar aí? Tentou, ele tentou assaltar um rapaz que tava aqui na frente Aí ele tentou jogar pra cima e balei ele Esse aí, é bom hein Billy, pode acionar o resgate Já com a equipe, vamos assim possível? Cara, eu acho que tu não tem ninguém da... E aí, e aí, e aí, e aí, que lá? É o Tullio Aí, Tullio, sou o fã aqui E aí, Tullio, sou o fã aqui Ali na frente, parceiro E aí, Tullio Fala, camarada Sou o seu fã, parceiro Tamo junto, chefe É nóis, irmão Ah, tamo aí nas entregas Excelente Dá ideia pro pessoal aí, pra não ficar andando errado não, viu? É nóis Vou colocar até o centrovisor ali, pra não atrapalhar o tempo de vocês, tá vendo? É nóis É nóis Tamo junto E aí, tchau E aí, tchau